Era o namorador do sertão, marca de calo na mão do interior Mas foi morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena de cabelo grande, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, comecemos a se encontrar e nasceu o amor Uma morena de cabelo grande, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, comecemos a se encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha de um doutor Eu sei que você encontra o nosso amor, não se preocupe nega, te esquecer não vou E o matuto se apaixonou Era o namorador do sertão, marca de calo na mão do interior Mas foi morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena de cabelo grande, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, comecemos a se encontrar e nasceu o amor Uma morena de cabelo grande, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, comecemos a se encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de um doutor Eu sei que você encontra o nosso amor, não se preocupe nega, te esquecer não vou E o matuto se apaixonou Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinha, vou ligar meu paredão E preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar O clube encontram o sangue mundo do motopeça Paredão Pai Eterno É disparado Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar no rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar no rabetão E preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar E quica, quica, quica e vai com o bombom no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, quica, quica e desce com o bombom no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, quica, quica e desce com o bombom no chão E desce e rebola com a mão no paredão Loja Santiago, a marca que me veste O que que você acha da gente dividir direitos E tem duas panelas e já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós sentar Um pouco mais já dá pra começar As reladeiras é das antigas, nem chega perto das novas O chão vai ser no chão, depois eu compro a cama bosta E junta duas coisas e vem pra cá morar e comer Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido E Barraco vira moção de tanta felicidade É pra lua de mel, parcela e doza viagem Se tem arroz de feijão, miséria é pouca bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Barraco vira moção de tanta felicidade É pra lua de mel, parcela e doza viagem Se tem arroz de feijão, miséria é pouca bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague O que que você acha da gente divide endereço Se tem duras panelas e já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós sentar Um pouco mais já dá pra começar As reladeiras é das antigas, nem chega perto das novas O chão vai ser no chão, depois eu compro a cama bolsa E junta duas coisas e vem pra cá morar e comer Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido E Barraco vira moção de tanta felicidade É pra lua de mel, parcela e doza viagem Se tem arroz de feijão, miséria é pouca bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Barraco vira moção de tanta felicidade É pra lua de mel, parcela e doza viagem Se tem arroz de feijão, miséria é pouca bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Bora no parceiro do bar da Carnaúba Vem a turma, tá com a gente Obrigado pela força, meu patrão É ao vivaço Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar nem a metade Se tem outro meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai escadrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de te machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando a saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim É pra tocar no parelho é um pé É o do parceiro regional de julgação Bora no do botão peça É disparada ao vivaço Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar nem a metade Se tem outro meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai escadrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de te machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando a saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Olha meu parceiro Francisco Lima Voz de violão O melhor Voz da cidade mais romântica Pra você curtir Tamo junto É ao vivaço Com ou sem mim E istreme bureau Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném da cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném da cara dela Libera ela Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Que você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném da cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném da cara dela Libera ela Ei, oh Rosão Seis horas da manhã e eu bebendo Virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas você não me atende Tô quase doente de tanto sofrer É na badidade eu gravo, batendo sem compaixão E no som desse piseiro, pisa o meu coração Eu já bebi tudo que tinha de beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade, que maltrade faz doer Volta a beber, que não eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade, que maltrade faz doer Volta a beber, que não eu volto a beber Iê, 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 iê Seis horas da manhã e eu bebendo Virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas você não me atende Tô quase doente de tanto sofrer É na badidade eu gravo, batendo sem compaixão E no som desse piseiro, pisa o meu coração Eu já bebi tudo que tinha de beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade, que maltrade faz doer Volta a beber, que não eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade, que maltrade faz doer Volta a beber, que não eu volto a beber Iê, 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 iê E na minha família é a maior complicação Meu pai é rapariqueiro, minha mãe faz confusão As minhas primas todos querem ser santinha Mas eu já tô sabendo de uma conversinha Uma dela engravidou, o foguete do caralho Minha tia descobriu, tiquinho, quem é o pai? Meu irmão se assumiu, minha mulher pegou minha senha Eu bebi juriado porque eu terminei com as queenga Olha que eu terminei com as queenga Eu terminei com as queenga E eu bebi juriado porque eu terminei com as queenga Eu terminei com as queenga E eu bebi juriado porque eu terminei com as queenga E na minha família é a maior complicação Meu pai é rapariqueiro, minha mãe faz confusão As minhas primas todos querem ser santinha Mas eu já tô sabendo de uma conversinha Uma dela engravidou, o foguete do caralho Minha tia descobriu, tiquinho, quem é o pai? Meu irmão se assumiu, minha mulher pegou minha senha Eu bebi juriado porque eu terminei com as queenga Olha que eu terminei com as queenga Eu terminei com as queenga E eu bebi juriado porque eu terminei com as queenga Eu terminei com as queenga Eu terminei com as queenga E eu bebi juriado porque eu terminei com as queenga Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça A de me cair, dá-me saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Roda aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Volta pra minha cama Então pra que tu se enganar Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça A de me cair, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Volta pra minha cama Então pra que tu se enganar Se a galera A galera perguntando Por que é que eu separei A galera perguntando Por que é que eu separei Separado como assim Eu nunca me ajudei Separado como aqui Eu nunca mais judei A galera perguntando Por que é que eu separei Galera perguntando Por que é que eu separei Separado como assim Eu nunca me ajudei Separado como assim Eu nunca mais judei Só uma gema na mão Só uma confusão Uma gema na mão É só uma confusão Vou falar a verdade Mas vou falar sem malícia Vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Vem corra atrás de quem não presta, é a polícia E a galera perguntando por que é que eu separei E separado como assim eu nunca me ajudei Separado como assim eu nunca me ajudei É uma gema na mão, é só confusão É uma gema na mão, é só confusão Vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Menina teu pai sabe que a gente tá ficando Menina teu pai sabe que a gente tá namorando Menina teu pai sabe que onde você for eu vou Só não pode saber que a gente fez amor O pai dela é valente, ele é desconfiado E eu sou um vaqueiro apaixonado e corajado Se ele souber, vai brinca com você Pode ficar tranquila que eu vou te defender Te amo meu amor, vou te abandonar E se preciso for, prometo me casar Menina teu pai sabe que a gente tá ficando Menina teu pai sabe que a gente tá namorando Menina teu pai sabe que onde você for eu vou Só não pode saber que a gente fez amor O pai dela é valente, ele é desconfiado E eu sou um vaqueiro apaixonado e corajado Se ele souber, vai brinca com você Pode ficar tranquila que eu vou te defender Te amo meu amor, vou te abandonar E se preciso for, prometo me casar Menina teu pai sabe que a gente tá ficando Menina teu pai sabe que a gente tá namorando Menina teu pai sabe que onde você for eu vou Só não pode saber que a gente fez amor Olha meu parceiro Danilo Sinelli Jureminha, tamo junto meu parceiro Eu vou a França é o cantor É ao vivaço Menina teu pai sabe que o teu pai sabe que a gente tá ficando Outro Música A CIDADE NO BRASIL 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 Acta SANTA O A CIDADE NO BRASIL Tá deixando claro que viver sem você aqui não dá Outro meu zão erra de esquecer E falta o cadastro querendo mais, mais Mas é que de mim não sai mais, mais É um barba frente e dois pra trás E nega volta pro teu nego Ou não vê, ou se não eu pego Nega volta pro teu nego Ou se não eu pego, ou se não eu pego Nega volta pro teu nego Ou se não eu pego, ou se não eu pego Nega volta pro teu nego Ou se não eu pego, ou se não eu pego Bora meu parceiro Wagner, restaurante São os dois, Lagoinha de Janeiro Tamo junto, é ao vivo a sol A solidão tá me custando caro E o barato que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto tá deixando claro que viver sem você aqui não dá Outro meu zão erra de esquecer E falta o cadastro querendo mais, mais Mas é que de mim não sai mais, mais É um barba frente e dois pra trás E nega volta pro teu nego Ou se não eu pego, ou se não eu pego E hoje eu tô de boa Eu tô de boa sim Que manhã eu acordei pegando no gajinim E hoje eu tô de boa Eu tô de boa sim Que manhã eu acordei pensando no gajinim Vou pegar no gajinim Eu ganhei no gajinim Vou pegar no gajinim Oh meu amor não fala sim Oh meu amor não fala sim Minha mulher brigou Ficou com raiva de mim Só porque eu acordei pegando no gajinim E hoje eu tô de boa Eu tô de boa sim Que manhã eu acordei pegando no gajinim E hoje eu tô de boa E hoje eu tô de boa sim Que manhã eu acordei sonhando com gajinim Olha que hoje eu tô de boa Eu tô de boa sim E hoje eu acordei pegando no gajinim E hoje eu tô de boa sim Que manhã eu acordei sonhando com gajinim Vou pegar no gajinim Agora no gajinim Vou pensar no gajinim Oh meu amor não fala sim Minha mulher brigou Ficou com raiva de mim Só porque eu acordei sonhando com gajinim Olha que hoje eu tô de boa Eu tô de boa sim Que manhã eu acordei pensando no gajinim E hoje eu tô de boa Eu tô de boa sim Só porque eu acordei pegando no gajinim Música Legenda por Sônia Ruberti